Oie! Hoje eu estou tão feliz, radiante, porque hoje é um dia especial, sabia? Sabia, Arara? Hoje é o dia do amigo, o dia de celebrar e festejar a amizade, que dia legal, que dia especial! E eu fico mais feliz ainda porque eu sei que eu tenho muitos alunos. Vamos conferir, vamos ver disso meus amigos? E eu fico muito feliz com isso. Feliz do amigo, meus amores. Um beijinho no coração de cada um.